Salve família, sejam mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ No vídeo de hoje rapaziada, vamos tá fazendo um vídeo, mais um vídeo diferenciado aqui pra vocês No vídeo de hoje, vamos tá fazendo mais um react aqui, mano, faz tempo que eu não fazia esse tipo Aqui, só deixa eu limpar aqui, mano, que vocês não devem tá enxergando nada Aí ó, tá de boa agora? No vídeo de hoje rapaziada, então, vamos tá fazendo um reactzinho aqui pra vocês É, vamos tá, mano, reagindo a nova Fenix, sim, mano, a Fenix 50 cilindradas, vamos tá reagindo Ela, a nova, tá ligado, acabou de lançar o ano 2021, ela no ano de 2021 Mano, tá muito linda, eu já vi só pela thumb, tá ligado, tava pesquisando no YouTube Então, alguns conteúdos pra fazer pra vocês, tá ligado E do nada apareceu essa thumb aí, eu falei, mano, eu vou fazer um react E lembrando família, o primeiro link da descrição é o vídeo completo, beleza Eu vou ficar cortando, falando, se você quiser ver o vídeo completo, tá aí no link da descrição Dá uma passada lá, dá uma fortalecida, se inscreve, mano Se eu não me engano, eu já fiz um react usando o conteúdo desse canal Então, mano, dá uma passada, dá uma fortalecida, se inscreve, deixa o like, comenta algo criativo Comenta o que veio pelo Joe GZ, beleza, rapaziada? Conto com vocês Primeiro link na descrição, não esqueça, dá uma passada lá pra fortalecer Bom, rapaziada, vamos então pro vídeo de hoje Que nem eu falei, vamos tá reagindo aí A nova Fenix 50, tá ligado E, mano, o preço dela, mais ou menos, já vou falar aqui já o preço dela que tá saindo Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 até falando um pouco sobre ela Eu vou dar uma pesquisa lá melhor, eu vou falar um pouco pra vocês Mas, em média, tá uns 6 mil reais Mano, tá um preço muito bom, mano, muito bom mesmo A Shinerai Jet, mano, tá custando 6, não, custando 8 mil reais já a Shinerai Jet E essa Fenix veio, mano, linda também, linda, linda, linda Veio por 6 mil, mano, tá muito em conta mesmo pra quem vai comprar uma cinquentinha Bom, rapaziada, vamos lá Vou sentar aqui, ó, tô num local totalmente diferente, totalmente diferente que eu gravo, tá ligado? Lá onde que eu gravo tá tendo, tipo, várias pessoas lá, então vai atrapalhar meu vídeo Então eu vim num lugar mais deserto ainda Pra não gravar esse conteúdo aqui pra vocês Então já deixa o like se você não me segue nas redes sociais Meu Instagram tá parecendo na tela, também tá na descrição do vídeo Me siga por lá, mano É bem legal o Instagram lá, mano, interage bem da hora Em breve vou tá saindo uns sorteios lá, umas rifas lá no Instagram Então me segue por lá pra você tá participando, tá por dentro de tudo Quem me segue no Instagram, mano, tem um privilégio maior do que aqui no YouTube, tá ligado? Quando eu vou gravar algum vídeo, eu dou alguns spoilers lá no Instagram Aqui, no caso, não tem como, tá ligado? Porque eu tenho que mandar pro editor, editor, edita, tudo certinho Tem que analisar se tá tudo certo pra depois mandar pra vocês no YouTube, tá ligado? E isso vai um tempinho Então me siga por lá, mano Que lá, mano, eu pego o celular, tá? Miro, gravo e já posto lá nos stories, tá ligado? Então é bem legal a interação com vocês lá no Instagram Também eu acabei esquecendo, eu não tô falando os vídeos Mas eu fiz um grupo, rapaziada, um grupo de Shinerai Tá em todos os vídeos aí, na descrição de todos os vídeos tá esse grupo que eu fiz Tá bem da hora o grupo, tá interessa muito top Você que tem Shinerai e quiser participar Dá uma entrada lá no grupo que tá legal Se você tem alguma dúvida sobre Shinerai, dá uma perguntada lá pro pessoal Tá interagindo bem legal mesmo Clica no link da descrição, você vai ser redimensionado lá pro grupo, beleza? Então vamos lá Vou ficar aqui, ó, do lado da minha Shinerai aqui Vou até ficar sentadinho aqui E vamos fazer esse react aqui com vocês, beleza? Então deixa o like aí, seu comentário Que é bem importante Vamos pra esse vídeo sem enrolação Já tô enrolando demais aqui Vamos pra esse vídeo daqui, né? Shinerai, vamos lá Já tô com o vídeo aqui, ó Lembrando, primeiro link da descrição Tá o vídeo completo, dá uma passada lá E vamos lá, então tá reagindo Tô com o meu outro celular, já tá gravando a tela Espero que esteja gravando certinho, mano Porque eu gravei um react esses dias e não gravou Bom, aparentemente tá gravando certinho Então vamos lá pra esse react Deixa eu ver se a câmera tá gravando, hein? Tá gravando certinho Só deixa eu abrir aqui Vou abrir a câmera pra mim Acabar, tipo assim, ficar muito perto E continuar aparecendo pra vocês eu, tá ligado? Então vamos lá Já tá aparecendo Nossa, mas agora vai ficar uns mosquitinhos aqui Atrapalhando o meu vídeo, mano Foda esses mosquitinhos no calor Mas vamos lá, rapaziada Vou dar um play aqui Vocês já tão vendo aí na tela também Ó, aí eu vou cortar Mano, já... Calma aí, eu ia entender ele aqui, hein? Já vou parar aqui, mano Já vou mostrar... Mano, olha a frente dessa moto Família, tá muito... Mano, eu... Na moral, mano... Tá muito linda mesmo As adesivagens dela Tá muito bonita Mano, o que eu achei da hora Mano, demais Que nenhuma Shinerei até hoje Nenhuma Shinerei tinha vindo com o símbolo da Shinerei, tá ligado? Pode ver A Honda tem o símbolo dela E a Yamaha Tem o símbolo dela, tá ligado? Toda a marca tem o símbolo dela E a Shinerei até hoje Não tinha feito nenhuma Shinerei Com o símbolo dela, tá ligado? Até o que eu sei E mano, achei muito louco Tá escrito Shinerei Com o símbolo da Shinerei, tá ligado? E achei muito da hora mesmo Olha que moto bonita, rapaziada Essa sim tá valendo a pena comprar, mano Olha que bonita Mano, olha que adesivo, mano Ô louco, mano O adesivo ficou muito bonito, velho Tá ligado os adesivos da Honda Que eu coloco lá 160 grande E aqui tá escrito Fênix Mano, que linda Tá linda, linda, linda Já vai deixar no like Já curte aí o vídeo E você que não é Um mosquitinho, Flamengo Não sei se tá aparecendo Sai daí Freio CBS Freio CBS É o gol da minha Shinerei também Ela tem embreagem, né? Ela vem com embreagem Mano, uma coisa que eu achei top, mano Vem com embreagem Eu que tava precisando Mano, tô quase trocando já Na minha Mano, ela tem embreagem, velho Que da hora, mano Dá pra dar uns graus nessa daqui, mano Porque tem embreagem na mão Quem sabe, mano O que vocês acham? Será que eu troco na minha Shinerei? Olha que louco Tem embreagem na mão, mano Só queria isso, mano Embreagem na mão Pra me mandar uns graus Tá ligado? Com adesivo Acompanha até o Paralama Achei em shopping Que adesivo Que adesivo bonito, mano Rapaziada Show, hein? Essa aqui é top Olha o motorzão dela De quatro marchas Com embreagem Igual a minha Painel Olha o painelzinho bonitinho Que painel bonito, mano Galera, olha o painelzinho dela Eu curti particularmente, mano Eu curti muito, mano O painel Nossa, tá muito bonito, rapaziada Muito bonito Nossa, mano Tem, tipo, piscar Não tem os piscar, tá ligado? Os dois piscando junto Já nessa vem original com ela, mano Que louco, mano Que da hora mesmo A minha não vem isso, tá ligado? Nossa, que da hora, rapaziada E a... Mano, e o adesivo Todo adesivado, mano Achei muito bonito isso É, galera É lindona mesmo Show, hein? Gostou da preta Deixa o like Família, deixa Eu vou já parar aqui Se você quiser ver o vídeo completo Dá uma passada lá no canal dele Se você quiser ver o vídeo completo É só entrar no link da descrição aí Mano, que moto bonita Deixa no comentário o que vocês acharam aí Fui um pequeno react aqui pra vocês Primeira coisa que eu acho O mais importante O mais da hora que eu queria ter Embreagem na mão Pra mim conseguir mandar uns grau Que eu curto muito da hora Acho muito da hora Outra coisa que essa Que não tem E aquela lá tem Pisca, tá ligado? Apesar de eu ter colocado É aquela lá Tem original, tá ligado? A minha não tem original Tem que colocar Da hora Adesivo, mano Adesivagem muito mais estiloso Tá ligado? Tem tipo Escrito aqui, tá ligado? Fênix É o adesivo da Shinerai Aqui, tá ligado? Escrito Shinerai E o próprio símbolo da Shinerai Que devia ter, mano Só vem, ó Escrito Shinerai, tá ligado? Achei muito da hora Eu particularmente Amei demais, mano Achei muito bonito Mano, foi do nada Que eu achei esse vídeo Quero agradecer a quem fez Também Bom trabalho, mano Se eu não me engano Ele tem loja, tá ligado? Então se você quiser Comprar uma Shinerai Compra lá com ele Então, mano Eu senti na obrigação De fazer esse react aí Pra família Porque hoje em dia Graças a Deus Nós estamos sendo Como referência na Shinerai, tá ligado? Meu conteúdo Tá sendo particularmente De Shinerai Todas as dúvidas de Shinerai Então tá saindo aqui no canal Então eu fiquei na obrigação De fazer esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não sei se o vídeo Ficou muito curto Espero que não Mas muitos de vocês Pediram vídeos mais longos aí Em breve eu vou Fazendo vídeo mais longo Tá ligado? Vou acostumando Fazer vídeo mais longo Mas é isso, rapaziada Então, mano Deixa no comentário O que vocês acharam Qual Shinerai Vocês acham mais da hora A Shinerai Jet Ou essa Fênix aí, mano Eu em breve Vou estar fazendo um vídeo Comparativo entre as duas Beleza? Calma Que vai sair no canal Me cobrem nos comentários Se vocês querem também Comparativo entre as duas Mas basicamente é isso, rapaziada Mano Da hora, mano Da hora demais Curti demais Mas então, família Eu vou finalizar esse vídeozão aqui Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou Tamo junto Tchau Tchau, tchau.